No vídeo de hoje eu vou reagir com vocês a algum dos vídeos mais assustadores da internet E essa inclusive, se não me engano, é a parte 3 Vamos lá, esse aí já é o primeiro, ó A galera tava fazendo como se fosse uma live, tá ligado? Tava dentro do carro, né? E saiu ali com a lanterna... não, não Por que que desligou o farol, mano? Deixa o farol do carro ligado Olha lá, vai ficar só com a lanterna, se bem que essa lanterna é muito boa, inclusive, né? Aí tá, tá ali, de boa, desceu Eu não sei se eles tão ouvindo alguma coisa, alguma coisa estranha Inclusive eu queria depois ver a marca dessa... Ó, tem alguém ali! Cês viram naquela janela? Não, tem alguém naquela janela Mano, presta atenção na janela do banheiro, ó Olha lá, olha lá, tá vendo? Cês viram o olho? Mano, o cara não percebeu Mano, é como se fosse uma casa abandonada, tá ligado? Onde será que fica essa casa abandonada? Olha lá, olha lá dentro! Cês viram dentro da casa abandonada? Mexeu alguma coisa lá dentro Mexeu alguma... Olha lá na janela, na janela de novo Olha lá! Ai, que bizarro! Ele ouviu, ele ouviu alguma coisa e tá voltando pro carro correndo E cortou o vídeo Apareceram várias vezes, tá? Tem alguém dentro dessa casa abandonada, tá? E pode ser alguém que tá morando lá, sei lá Bem bizarro, mas vamos pro próximo Ó, esse outro aí, o cara tá ali de boa Isso é alguém? Ó, tem alguém olhando pra eles Tem alguém olhando pra eles Ah, que isso? Mano, o vídeo cortou aí Pera, isso é algum tipo de ET, mano? Tá parecendo um extraterrestre Olha pra você ver Vendo de longe, ó Só que aí quando começa a correr Parece que é alguém vestido de alguma coisa Enfim, é bizarro, mas vamos pro próximo Ó, esse aí é um cara que tá dentro de casa no escuro Não sei porquê, né? Não sei se acabou a luz Ele tá só com a lanterna da câmera Ah, tá! Ele vai trocar a luz Eita! Pera, o que aconteceu? Eu não prestei atenção Acho que eu não tava olhando pro vídeo Ele tá ali e ele vai trocar a lâmpada, né? Tá com a lâmpada na mão Tá, vai subir Quando ele sobe Ai! Que que é aquilo que apareceu ali do lado? Mano, surgiu alguém da parede? É isso mesmo? Pera, deixa eu ver de novo, vai Ele vai trocar Olha na parede ali de novo, ó É um rosto, mano Apareceu um rosto na parede do nada Eita, mano Esses vídeos tão ficando cada vez mais bizarros, tá? Vamos pro próximo Tá, esse aqui É, que isso, mano? Ó o cara com uma máscara dentro de casa Do nada Parece uma casa abandonada E tem um cara lá junto com ele, né? Ou aquele cara não tava com ele E só dá pra ver o cara pela câmera Não sei, viu? Eu sei que o cara tá ali, ó Mexendo Ai! Como é que o cara apareceu ali, mano? Como que o cara apareceu em pé Dentro daquele cômodo? Ele nem tinha entrado lá Olha lá, vai voltar no cômodo, ó Onde o cara tava em pé, ó Não tá mais lá Quer ver? Olha lá Não tá mais lá Mano, sai dessa casa abandonada Sai dessa casa Ou então volta durante o dia Porque durante a... Ai! Olha o cara Mano, o que? O cara não sai correndo? Por que o cara não sai correndo daí, véi? Olha, olha lá Olha lá, sumiu Ah, mano Eu já tinha saído correndo há muito tempo Tá aí perdendo tempo Não faz sentido nenhum O cara tá lá ainda Olha lá, ele vai atrás Quer ver? Ele vai atrás, olha lá Mano, quando é assim A gente não vai atrás Ai, mano Ó, tá olhando Botou a lanterna Pera, o cara tá aí, né? Se o cara não tá aí O cara não tá em lugar nenhum O cara tá onde... Onde tava? Onde o câmera tava Mano Eu não entendi esse vídeo Por que o cara não fez nada? Ai, mano Tô achando esse vídeo muito bizarro Vamos pro próximo Tá, esse aí Os caras tão ali Cortando cabelo Que isso? Mano, eu tô achando... Isso aí não tá assustador, não Isso aí foi bizarro Tá parecendo que, sei lá Um carro bateu na parede, tá ligado? Ó, vamos ver de novo Eles estavam ali Cortando cabelo de boa Do nada O negócio bate Simplesmente bate na parede pelo outro lado Tá parecendo que a parede é de madeira Esse não é muito assustador, não Vamos pro próximo Ó, esse aí o pessoal tá ali Cantando parabéns, né? Tá na hora do parabéns Ó o gatinho, mano Que bonitinho O gatinho cantando parabéns Tá parecendo bolo, não, mano Tá parecendo pudim Vocês viram atrás da mulher? Olha isso Ela tá lá cantando Tem um pudim ali Não tinha ninguém atrás dela Vocês viram, né? Aí tá, beleza Tá com o gatinho Olha atrás dela agora, ó Olha lá Ai, que bizarro Bem bizarro Vamos pro próximo Tá, esse aí O pessoal tá dormindo Que isso, mano? Ah, é um boneco Pô, mas quem tá segurando esse boneco? Mano, quem tá segurando esse boneco? Se tá gravando é porque não conhece Quem tá segurando Olha lá Não, sério mesmo Se isso acontece comigo Eu acendo todas as luzes na hora E vou embora, tá ligado? Tá parecendo que esse povo Tá dormindo nessas casas abandonadas Tá, esse aí Que isso, mano? Tem alguém brincando com o cabelo da menina Vocês viram isso? Ó, e tem só um boneco ali Credo, mano Que bizarro Esses vídeos são rápidos Mas são assustadores Tá, esse aí tem um cachorrinho Andando de boa O cachorrinho entrou na escuridão Tá, voltou Voltou O cachorrinho voltou da escuridão E aí, cachorrinho O que você vai fazer? Ah, o que que é? O cara tá mostrando alguma coisa lá no fundo Que eu não tô entendendo muito bem o que que é Ih, escutou alguma coisa ali do lado, mano Escutou alguma coisa ali do lado Olha lá Olha lá no fundo Vocês viram lá no fundo? Mano, deu pra ver alguém lá no fundo Ah! Que susto Mano, só porque eu tava indo bem Eu não tava gritando pra vídeo nenhum Tá, tudo bem Vamos pro próximo também Tá, esse próximo aí A porta Que isso, mano? Já começou com a porta abrindo sozinha? Não, peraí, pô Tá, o cara tá deitado na cama Quando isso é Meu parceiro Por que que você não acende a luz do quarto? Me explica Esse pessoal gosta de ficar no escuro com a lanterna, mano É tudo bem Às vezes a luz tá longe e tal A lanterna já tá iluminando tudo que você tá olhando Que isso? Cês viram na cama do cara? Mano, ainda bem que ele correu, né? Ainda bem que ele saiu correndo Sério, deixa eu ver de novo Ó, o cara tava filmando Porque ele achou que alguma coisa tava do outro lado da porta Quando ele olha pra cama Olha o que que aparece Ó, 3, 2, 1 e... Sério, mano Sério, sério Não dá, não dá, não dá Esses vídeos tão mais assustadores do que os outros Tá, vamos pro próximo logo Tá, esse aí o cara tá... Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano Ó lá, tem alguém ali, ó Atrás da parede, ó Ó lá a mãozinha, tá vendo? Atrás da parede Ó lá, não tem ninguém Mano, como é que... Como é que tinha alguém ali atrás, velho? E não apareceu mais? Ih, tá na porta Ah lá, batendo na porta Vocês viram? Ah, mano, não abre não, tá? Não abre não Se eu fosse eu não abria não Tá, esse outro aí O cara tá dentro de casa E parece que tem alguém batendo na porta Ele olhou ali do ladinho No vidro Não viu ninguém Vai abrir Abriu Beleza Tá, não tem ninguém Eu achei que ia tomar um susto, tá? Tá, olhou pro lado Olhou pro outro Nada Tá, entra em casa e fecha a porta, meu parceiro Fica aí dentro de casa, de boa Que isso? Vocês viram isso? Passou alguém correndo Não, peraí, sério Calma, deixa eu entender Essa janela dá pro lado de fora da casa Beleza O cara tá ali, não tá entendendo Tá batendo na porta Aí ele abre Olha do lado de fora Não tem ninguém Ele olha pra... Olha só Só se vê ele na direita Porque não faz sentido, mano Ele tava fechando a porta Quando passou alguém correndo Olha só Olha lá, vai passar Olha lá, tá vendo? Mas não passou pela porta Mano, isso é muito bizarro, véi Isso é muito bizarro Tá, vamos pro próximo Ó, o cara vai abrir o bueiro, ó Ih, esse negócio é mesmo pra ter barata, tá? Que isso? Vocês viram aquilo? Olha isso Presta atenção dentro do bueiro O que que vai ter, ó Tem um rosto ali, ó Olha lá, ó Olha lá Vocês viram? Mano Que cidade que é essa Que eles tão fazendo esses vídeos, mano Tá, esse outro aí O cara acende a luz Tá, acende a luz Não tem ninguém Aí a menina fala que tem alguém Aí o cara acende a luz Não tem ninguém Isso aí é uma brincadeira, né? Porque... Não gritei, tá, gente? Porque um mosquito Acabou pousando aqui em mim E eu assustei Foi isso Ah, quer saber? Enfim, rapaziada Ó, eu vou confessar Que eu gritei sim, tá? Gritei mesmo Esses vídeos tão muito assustadores Hoje em dia E ó, eu vou te falar Eu tenho certeza que esses vídeos São tudo montagem, tá? Não tem nada de verdade Nesses vídeos Se vocês serem que eu trago a parte 4 Comenta aí embaixo, tá? E eu sei que vocês vão querer, né? Porque vocês gostam de me ver Tomando susto É isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.